E foi lançado o livro de literatura infantil Enigma das Vogais. A escritora Poliane Andrade realizou uma noite de autógrafos no Casarão das Artes. Uma brincadeira que para eles também é prazerosa, literatura. Letícia, de 10 anos, aprovou o livro Enigma das Vogais, com a explicação de gente grande. Ah, fala sobre as vogais, né? Eu gosto muito das vogais e tal. Aí eu achei muito interessante por causa disso. Meus parabéns, Poliane, seu livro está ótimo. Maria Fernanda, também de 10 anos, marcou presença na noite de autógrafos com direito a abraço e uma foto com a autora. A vovó Elzi é uma grande incentivadora desse amor à literatura. Para ela, uma forma de fazer com que a neta esteja sempre à frente quando o assunto é conhecimento. Que ela, já desde nova, venha estabelecer na sua mente que o problema da leitura é muito importante. Pra vida adulta, e através dessa leitura infantil, ela é capaz de ver novos horizontes. Enigma das Vogais é uma obra de Poliane Andrade. Lançado em Caratinga, o livro guarda o prêmio Leitura Infantil Monteiro Lobato, recebido no ano passado. Dentre ele, uma história de reflexão, bem além da imaginação. O Enigma das Vogais, né? O título da obra, ele nasceu num momento assim... Estava em casa e olhando pra cachorrinha assim, decidi escrever pra ela. Saiu o edital do prêmio, o que eu iria escrever, né? Aí decidi escrever pra ela. Poliane é musicista, poeta e contista. Já participou de 43 concursos literários no Brasil e fora do país. Além de manter na memória 23 coleções de contos e poesias. Enigma das Vogais é o primeiro livro da escritora. Eu sempre escrevi poesias, contos, romance. Mas nunca me aventurei a escrever pra criança. Então eu... difícil pra escrever. Aí surgiu o Enigma das Vogais. Para fechar a noite, o público aproveitou outras apresentações artísticas. Mais uma data marcante na literatura brasileira, celebrada no Casarão das Artes. Música